Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês a parte de táticas aí das formações. Vocês estão ligados que aí no BR são poucas, mas aqui no NA tem todas, todas que até o momento né, que eu acho que com certeza no chinês deve ter muito mais, eu acredito. Então eu vou estar trazendo para vocês, porque no NA ele tem 9 táticas e no BR a gente está conseguindo pegar as páginas, mas não tem liberado ainda para poder upar elas. Então eu quero estar mostrando para vocês aí o que é cada uma e ao que se refere cada tática que a gente está pegando aí do BR. Meio que traduzido aqui para o NA para a gente poder saber qual que nos interessa mais e qual vai ser mais interessante aí para a gente começar a juntar, beleza? Então vamos comigo para o vídeo que hoje o bagulho é tática mano. Então vamos começar aqui pelas táticas, a primeira aqui é a Ghost Kill, vocês já devem estar bem habituados a ela, ela é uma que é bem utilizada no BR, é a página de Exterminion se não me engano, deixa eu ver se é ela mesmo. É ela mesmo, é a Exterminion, é a Ghost Kill, eu vou botar na tela para vocês aí qual que é cada uma. Ela dá ninjutsu, ataque e vida mano, lembrando que as táticas, para quem não sabe, ela é uma bonificação que você dá upgrade naquelas casas onde você coloca cada ninja. Então dependendo de onde você colocar cada ninja ali, dependendo da tática que você utiliza, ele vai estar ganhando aquele bônus que está dando debaixo dele, que está dando ali naquela casinha ali, naquela bolinha referente a cada atributo. O clone também ganha esse atributo, então se por acaso aqui o Naruto criar três clones aqui, um vai ter defesa elevada, o outro vai ter ataque e o outro vai ter ninjutsu. Então os clones também contam nessa parte de tática. Então voltando aqui as táticas. A segunda tática, a Sparrow Thorn, no BR, ela tem o nome de ataque aéreo, se não me engano, ataque aéreo, isso mesmo, vai estar na tela aí para vocês. Vocês já estão habituados a ela, ataque aéreo da defesa em L invertido ali, que é ataque também na parte de baixo e vida na primeira coluna. A Guzi Wood, vai estar na tela aí também qual que é, ela é a... é a Círculo? Não, ela é a Zig Zag, também tem no BR. O pessoal deve utilizar bastante ela também, o pessoal que gosta de usar ninjutsu, ela tem três de defesa na parte de cima, três ninjutsu embaixo e vida também na coluna da frente. A quarta tática aqui, que é a... deixa eu ver o nome dela, é a página de diversão. Ela que dá resistência em ninjutsu e vida na primeira coluna. Uma outra página também que tem aqui, que deve ter no BR também, é a Moinho de Vento. A Moinho de Vento também, não sei se o pessoal utiliza bastante dela. Eu sei que a Extermínio é bem popular, a Moinho de Vento, não sei se o pessoal gosta de utilizar ela. A resistência por ser em cima, é um pouco zoado, o pessoal gosta de utilizar a resistência embaixo, por causa de Iruka. Então, uma legal de resistência embaixo, não tem para a gente ainda liberado, ó. Eu acho que quando tiver resistência na parte de baixo, vai ser bem legal, porque geralmente os ninjas que ficam embaixo, são os que dão escudo, dão alguma coisa de... para ajudar o time, né, para ajudar a formação. Então, as que tem liberado para a gente, a resistência fica em cima, então é meio que zoado botar um Iruka na parte de cima, ou em um terceiro movimento, ou em quarto movimento. Então, para resistência, que é legal ganhar escudinho, eu acho que não fica legal. É, dando procedimento aqui, a... a quinta página, é isso? Sexta página, Esmeralda. Essa daqui já não tem no BR, eu acredito. Deixa eu ver como que é o... É, não tem ela no BR ainda, ela tem o nome de Casa de Pedra. Então, se você tiver uma tática com o nome de Casa de Pedra, é essa daí que você está vendo agora na tela. Ela dá três de resistência lá atrás, na coluna de trás, uma coluna no meio de defesa e uma coluna de vida na frente. E essa tática aqui, mano, vai ser zoado para o pessoal que gosta de comp de tankar, né, mano? Essas comp de punho de pedra, ou até de curar infinito, essa é a tática para você. A Casa de Pedra é essencial aí, se você quiser fazer uma comp resistente que mata no veneno, ou mata, tipo, com um roxo, porque ela tem... tudo é defesa nela, mano. É resistência na parte de trás, defesa no meio e vida na coluna da frente. Então, se o pessoal cair nas mãos erradas aqui, essa página vai fazer um estrago, porque ela é bem top, ela é bem defensiva. Dando procedimento aqui, na próxima página nós temos a... Caça ao Tigre, é a Tiger Hunt. A Tiger Hunt, ela tem defesa lá em cima. A vida fica na parte do meio e o ataque fica lá embaixo. Ela é boa também para o pessoal que gosta de botar todos os ninjas na parte de baixo para ataque. Eu sei que tem bastante lâmina aí que gosta de botar três espadachins na parte de baixo. Então, eu acho que ela fica bem top para a formação de lâmina. Vida também é bom, porque é uma linha de vida no meio, né? Então, se for fazer uma tática defensiva, como essas que eu estou dizendo aí, de curar infinito, botar três ninjas com vida a mais aqui fica bem top. E um ninja pegando defesa lá em cima também é bem roubado. Então, imagina, mano. A comp de defesa também vai rolar bem com essa formação aqui, com essa tática caça ao tigre. A penúltima tática liberada é a Veículo Suspense. Ela deve ser... deixa eu ver aqui qual que é o desenho dela. Ela é a... Círculo. O nome dela é Círculo, então se você tiver uma tática aí na sua mochilinha aí com o nome de Círculo, é essa tática aqui. Ela é do mesmo coisa que a caça ao tigre, só que ela tem ninjutsu lá em cima. Vida na parte do meio e resistência lá embaixo. É uma tática muito boa também pra composições aí que demandam ninjutsu e demandam resistência na fileira de baixo. Então, se você quer um time bem resistente, jogaria tudo lá embaixo. Fica bem top e um cara pegando vida no meio. Então, é bem legal, mano, essa tática aqui. Não sei se eu usaria ela. Talvez se eu fosse usar uma tática nova aqui, eu usaria a que eu coloquei, a que eu tô usando aqui, que eu vou mostrar pra vocês, que é a Deus do Relâmpago, mano. Eu gostei muito da tática e eu vou estar mostrando pra vocês agora. A Deus do Relâmpago, como vocês podem estar vendo aí no vídeo, ela dá defesa lá em cima, ataque na fileira do meio e ninjutsu lá embaixo. Então, eu gostei muito dessa tática aqui. Ela dá pra fazer umas composições defensivas com ela, como ofensiva. Ela tem bastante atributo bom, que tá sendo utilizado aí. E eu tô utilizando ela aqui no NA. Tô gostando demais dessa tática do Deus do Relâmpago. Então, eu tô meio que substituindo. Eu ia pegar do Extermino, né, que é modinha. Mas eu falei, eu vou pegar de vida a de defesa, mano. Porque uma que dá defesa é muito legal. Ainda mais lá em cima, onde geralmente tá a formação do cara. Então, ela tá me vindo muito bem a calhar. Mas uma outra tática interessante aqui que eu achei foi aquela dali que eu mostrei pra vocês, que é a Esmeralda. A Esmeralda, que é a casa de pedra. Eu gostei muito dela também. Ela é muito bem defensiva. Ela não deixa nenhum ponto sem nó aqui. Dá pra defender de todos os lados. Então, pra o pessoal que tá usando tatiquinha aí de se tancar, de aguentar mais turnos possíveis. Ela vai ser uma tática muito top, mano. Então, é isso. Isso aqui foram as nove táticas que tem no NA. Espero que vocês tenham gostado. Tem no BR também, né. Essas táticas aqui, mas não tão liberadas. A gente tem, se não me engano, até a Windmill aqui, que é a Moinha de Vento. Então, espero que libere as outras quatro pra gente, porque é muito top essas táticas, mano. Vai fazer muita diferença aí no combate. Vai dar uma diversificação bem melhor pras comps aí. O foda é upar elas, né. Upar a tática é bem caro. Os primeiros níveis é de boa. Mas depois que você passa do nível 5, 6, se torna bem caro. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Queria trazer pra vocês esse sistema de tática. Mostrar qual tática que tem disponível. Pra vocês já irem vendo qual tática que vocês vão querer upar aí, que vocês vão utilizar, beleza? Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, mano. Valeu.